Eu usava a letra do copo. Já fugiu, já no inglês. Bem, vamos chegar para o nosso último tema que se chama Playbag. É o tema do Carlos Pairo. Vamos ao Vale. É a técnica palavra que foi feia. Ele já tinhaorseável em seu sistema eleも O que é isso? 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 O que é isso?